Gente, a Missão Salesiana aqui de Mato Grosso do Sul, por meio do Centro Juvenil Jesus Adolescente, vai abrir inscrições para cursos profissionalizantes. Eu conversei com a Sade, que é responsável, a Sade Silva, que é responsável pelo setor, pelo Centro Juvenil, e ela deu mais detalhes a respeito desses cursos. Bom, e agora nós vamos saber um pouquinho sobre o funcionamento do Centro Juvenil aqui da Vila Pilota. A gente vai saber do retorno das atividades. Vou conversar agora com a Sade Silva. Sade, como que está o funcionamento aqui do Centro? Já voltou com os cursos? Isso, a gente voltou com os adultos. Então, os adultos, e nós temos dia 25 as inscrições online, que vai... E nos dias 26 até 28 nós vamos estar com o agendamento, a partir dessas inscrições online. Está na nossa rede social, está no nosso Facebook. E aí, basta entrar lá, você vai colocar só o nome, aqueles que querem participar, né? O número de telefone, e nós vamos entrar em contato fazendo esse agendamento para as vagas. E quais são os cursos? Nós temos o curso de informática, temos o curso de costura industrial, solda, mecânica de auto, mecânica de moto. E agora também nós vamos ter o curso de artesanato, para aqueles que querem participar da ação. Esses cursos são de graça ou pagam com valor? 100% gratuito. Então, a gente vai oferecer o transporte, nós vamos oferecer o uniforme, um lanche e mais o curso. Todo o suporte de curso totalmente gratuito. Quanto as vagas são? Para cada grupo, nós vamos ter em média de 20 a 25 vagas. Nós vamos precisar estar dividindo eles pela quantidade que é permitida para a questão de proteção de cada um. E quais são os critérios para participar e a idade? 18 anos acima é ordem de inscrição. Então, a partir das 7 horas da manhã, esse link vai estar liberado. E aí, no dia seguinte, nós vamos fazer a ligação, o contato com cada um deles. Basta ter 18 anos acima e querer participar. Quando começa as visitas? Vai ser no dia 25 agora de janeiro. Um dia só de visitas? Online sim, porque depois nós vamos ficar alguns dias com os agendamentos para que eles venham fazer as inscrições. Ou nós vamos até eles para fazer as inscrições. E quais são os horários desses cursos? Todos é à noite. Das 18h30 até as 21h. Além desses cursos, vocês têm oferecido outras atividades? O programa de aprendizagem profissional, que ele está assim funcionando. Nós aqui atendemos de 16 a 19 anos. O curso que nós temos é o assistente administrativo. Então, os adolescentes e jovens que querem participar, basta vir aqui na instituição, portando o seu currículo, uma fotografia 3x4 e os documentos pessoais para poder fazer uma pré-inscrição. A partir disso, depois nós direcionamos para as empresas conforme a solicitação da mesma. Tem tido bastante demanda? Vocês têm conseguido inserir esses jovens no mercado de trabalho? Nós temos conosco algumas empresas. Aliás, a gente tem até bastante empresas, mas são poucas vagas por empresas. Com a pandemia, algumas empresas foram liberadas dessa contratação. Hoje, já está retornando, então a gente está encaminhando bastante jovens. Nós temos 105 vagas de aprendizagem hoje. E diversas empresas aqui do município. Vocês continuam em parceria com a Petrobras, o projeto gerando? Sim, estamos. Esses cursos da noite é pela Petrobras, né? Os adolescentes ainda não foram autorizados a retornar. Nós estamos em tratativa com relação a isso. Espero que logo a gente possa estar retornando com eles. Não ficamos distantes totalmente, ficamos com as ações online. Mas presencial, nada, né? E estamos com a parceria, graças a Deus. Agora, esses cursos que vão começar são presenciais? São presenciais. Isso, para a noite, sim. Para os adultos, nós conseguimos que fossem presenciais. E todas as medidas de segurança serão adotadas? Todas, isso. Nós preparamos kits, né? Para cada um, eles recebem máscara ou álcool em gel. Toda a instituição foi adaptada para isso. Temos a questão da quantidade, né? De participantes que pode ter por oficina, né? O espaço aqui, como que está sendo. Os profissionais também foram preparados, né? Para poder receber o público. Obrigada, Sábia. Eu que agradeço, viu?